Também conversamos com a prefeita de Itapira, aqui no Alto Paranaíba, ela que também é presidente da Ampla de Araxá. Prefeita, seja bem-vinda a Rio Paranaíba, como que está a situação dos municípios lá em Araxá? Boa noite, a nossa situação é como de todos os municípios do estado de Minas Gerais, tomando fôlego e tentando nos recuperar depois dessa grande crise, mas nós, prefeitos, temos garra, determinação, estamos correndo atrás para fazer o melhor para a nossa cidade. Como que está a cidade de Itapira nesse momento aí, mediante essa crise que assola o estado? Itapira, ela está se recuperando. Nós, além da crise do estado, nós tivemos também uma paralisação temporária da nossa mineradora, quatro meses parado, isso diminuiu parte da nossa arrecadação, mas já estão retomando agora, com muito planejamento, com muita gestão. A cidade não parou, continuou os seus trabalhos, um pouco mais moderado, mas agora tomando fôlego para retomar com tudo. Prefeita, então a gente vai agradecendo a participação da senhora aqui conosco, junto à Rádio Paranaíba, seja sempre bem-vinda. O prazer é todo nosso, muito obrigada. Está aí, conversamos com a prefeita de Itapira, Liliana e Venâncio, e presidente da Ampla de Araxá. Obrigada.